O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, fez uma visita à casa. Ele veio à Curitiba para uma reunião na FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, para tratar de melhorias na infraestrutura das telecomunicações. Nós temos uma pauta importante que estamos tratando, a questão das antenas, a questão das redes de telecomunicação, e o governo federal está fazendo muito empenho em melhorar a infraestrutura, porque entendemos que essa é a forma de deixar o consumidor satisfeito, atendido com qualidade, inclusive com a possibilidade de diminuir os preços dos serviços de telecomunicações. O deputado Ademir Bier, do PMDB, usou a tribuna para falar dos 47 anos do partido, comemorados neste domingo. São 47 anos de muita história, escrita por pessoas que se doaram de corpo e alma na construção de um país melhor para toda a nossa gente. Pelo registro da nossa história recente, surpreende que o PMDB tenha resistido a tantas pressões de governos estatoriais, divisões internas, esvaziamentos, crescimentos, novas divisões e se mantenha como a legenda de maior base no território nacional. É possível realmente explicar. Sofrida com maus e bons momentos, a história do PMDB é a história do Brasil. Péricles de Mello, do PT, falou sobre a audiência pública que irá discutir a transferência da administração do Hospital Regional de Ponta Grossa para a UEPG. É um projeto de extrema importância para a Ponta Grossa e para a nossa universidade. E há uma expectativa da comunidade, não só de Ponta Grossa, mas dos campos gerais como um todo, que o nosso hospital regional seja um hospital regional universitário, por tudo o que significa, ao nível do avanço, do ponto de vista da eficiência da medicina, dos valores e princípios, um hospital voltado à carreira acadêmica também, que atende a população da mesma forma, com o hospital de clínicas. O deputado Artagão Júnior, do PMDB, que esteve na Suécia com representantes da Unália, União Nacional dos Legisladores, trouxe a experiência de um pequeno município que recicla praticamente todo o lixo produzido. Em visita à cidade de Borás, como escrevemos em português, Borós, como se fala em sueco, a única coisa que nós aprendemos lá na língua, presidente. Mas fomos lá porque ouvimos que aquela cidade era uma cidade que tinha 99% do seu lixo tratado e reciclado. Em função dessa informação, a Unali, entidade que representa todos os deputados estaduais e todas as Assembleias Relativas do Brasil, promoveu uma missão para conhecimento e início de tratativas para um termo de cooperação. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos por todos os setores que participam e que participaram do processo de desenvolvimento desse modelo de tratamento e reciclagem. O líder de oposição, Tadeu Veneri, do PT, voltou a questionar a licitação do projeto Tudo Aqui Paraná, que pediu providências para esclarecer detalhes da concorrência. Nós estamos fazendo, senhores deputados, senhores deputados, um convite, já protocolamos, um convite para que o secretário Castaniguchi possa vir até essa casa, participar da sessão plenária e esclarecer algumas das muitas dúvidas que ficam com relação ao projeto. Eu digo muitas dúvidas, senhores deputados, porque, vejam os senhores, o Tribunal de Contas manifestou-se na sexta-feira, através do seu presidente, dizendo desconhecer o projeto tudo aqui. E desautorizando, desautorizando qualquer pessoa, deputado Eruj, a falar em nome do presidente do Tribunal de Contas. A mesma coisa acontece com praticamente todas as instituições que estão ali citadas. É importante que se diga que, algum tempo atrás, houve uma reunião promovida pelo secretário do Cássio, no Palácio das Araucárias, onde todos os parlamentares foram convidados para ouvirem as explanações em relação ao assunto. Lamentavelmente, alguns não compareceram. Quero crer que a própria oposição. E, por essa razão, nós não temos nenhuma dificuldade em defender a iniciativa, até porque estão se antecipando a algo que ainda não ocorreu no processo licitatório. Ele vai ocorrer na sequência. E, após o processo licitatório, se a oposição entender que há de fazer questionamentos, que procure os caminhos legais, a justiça ou em outros âmbitos que possam criar qualquer tipo de pergunta em relação ao tema.